Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente vai abrir uma caixa que eu tava esperando muito. É um óculos de realidade virtual. Meu Deus do céu, que negócio louco. Mas antes de começar o vídeo, antes de abrir o nosso óculos de realidade virtual, eu queria falar pra vocês que eu tenho um livro. É só acessar o primeiro link da descrição que você vai conseguir aqui o livro de Educoff, onde fala tudo sobre a vida dele. Tem vários segredos, coisas que eu nunca disse no meu canal, coisas que eu disse também, mas coisas também que eu nunca disse. Então, acesse o link, primeiro link da descrição. Vamos lá. Esse daqui é o HTC Vive Pro. É um óculos de realidade virtual. Basicamente, a gente pode jogar qualquer jogo e ainda por cima controlar o jogo, como se a gente estivesse dentro do jogo. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito cara, uma coisa que no Brasil a gente nem sonha em ter. Digo eu, porque mano, eu fui ver o mesmo HTC Vive, custa 14 mil reais no Brasil. Quando que eu ia comprar um negócio de 14 mil reais? Aí você pergunta, nos Estados Unidos, quanto você pagou? 1.200 dólares. Fazendo a conta assim, base assim, tá ligado? Daquele jeito, dá uns 4 mil reais, que não chega nem perto de 14. Eu falo disso porque o meu HTC é o Pro, ele vem com tudo. Ele vem com fone de ouvido, ele vem com óculos, ele vem com o negocinho de segurar e ainda por cima, vem com o negocinho de detectar movimentos. Ou seja, é um HTC Vive Pro. A gente vai abrir ele aqui hoje. Eu não faço ideia nem de como que abre esse negócio aqui, mas eu tô louco pra abrir. Será que tem um lugar mais fácil da gente abrir? Eu acho que encontrei. Tem aqui um rabinhas, tem um colante aqui também, que por sinal é muito bem colado. E a outra perninha aqui. Agora, moleque, a gente tem que instalar. O legal é que vem tudo separadinho. Ah, número 1 é esse aqui, ó. Falando onde você pode fazer o download do aplicativo. Número 2 é as caixinhas que detectam o movimento. Número 3 parece que é a placa de captura. Número 4 é o óculos, que já vem com o fone embutido. Esse aqui é o HTC Vive novo, que já vem com o fone. Tinha um pretinho que o pessoal usava muito lá em 2015, que ele era só um negocinho que você tinha que usar um fone de ouvido. Era horrível. Agora não, agora vem com o fone de ouvido junto. E o número 5 são os controlinhos que a gente controla, assim, pra ir no jogo. Falando aqui que um tem que ficar muito alto e o outro tem que ficar baixo, pra detectar o seu corpo inteiro. Não sei como que eu vou fazer isso no meu quarto, mas a gente vai ter que tentar. Então vamos começar em partes. Caixa número 3. Vem a placa que eu falei pra vocês. Caixa número 2. São os sensores que a gente vai colocar pendurado na parede, que eu não faço ideia de como que a gente vai fazer. Tá aqui dentro. Pelo menos é pequenininho. Pelo menos vai ser um pouco mais fácil. Número 5. São os controles, que mais ou menos vai ser a minha mão dentro do jogo. Caramba, mano. Que da hora. Que da hora, velho. Ui, ele é tudo pegável. Eu tô louco pra jogar com isso. E finalmente, não menos importante. O nosso óculos de realidade virtual. Hum, tá falando aqui que não pode colocar nenhuma coisa pontiaguda aqui dentro. E também não pode expor ele no sol. Mas basicamente você coloca aqui. Quem tem cabeça muito grande, você roda. E aí você coloca. Ainda falta mais. Meu Deus, não cabe na minha cabeça. Será que é porque eu tô com boné? Na verdade, não. Na verdade, é porque tem um negocinho aqui que a gente meio que abre. Volta, boné. Boné não sai. Boné não sai nunca. E parece que é assim que a gente vai usar o nosso HTC Vive. Que eu não estou vendo absolutamente nada. Tem um forinho que não tá chegando na minha orelha. Provavelmente por causa do boné. Mas é assim. A gente joga com isso. Provavelmente a gente vai ver o jogo aqui dentro. Vamos lá. Conseguimos. Tá tudo certo. Consegui colocar um ali em cima na luminária. E colocamos outro em um tripé em cima de uma cadeira pra ficar alto. Agora, a gente tem que esperar os controles carregar pra depois começar a jogar. Demorou um pouquinho. Eu esqueci desse detalhe. Que eu tinha que deixar o negócio carregar. Mas conectamos tudo. Tem que colocar na placa de vídeo atrás do computador. Tem que colocar também no USB. Tem que fazer um monte de coisa. E ele por cima carregar. Mas fazer o que? Vamos esperar carregar o controle. Inclusive, eu esqueci de falar. O controle tem muito botão. Tem onde você ia pegar, apertar daquele jeito. Tem como você controlar pra um lado e pro outro. É muito louco. Mano, eu tô muito doido pra jogar esse negócio. Mas antes, a gente tem que esperar carregar. Então, vamos lá. Controles carregados. Agora eu vou entrar aqui no meu mundo. E vou começar a jogar. Eu comprei um joguinho ali. Que é um bebê. Onde a gente vai poder... Ser o bebê. Tá ligado? Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas eu vou ir pro jogo agora. Nesse exato momento. E a gente vai jogar aqui pela primeira vez. Na realidade virtual. Eu já tô vendo aqui o quarto dele, velho. É muito estranho. Tem uma bombadeira. Tô com vontade de pegar, velho. Sério. Equilibral, você tá me vendo? Sim. Eu não tô vendo nada. Eu só tô vendo tipo jogo. Ó. Minhas mãos estão aqui. Eu percebi que o botão aqui, ele fecha a mão. Então, eu posso pegar o que eu quiser. E os do ladinho aqui não faz nada. Por enquanto, é só o que aperta. Vamos fazer assim, então. Eu vou pegar aqui na frente aqui, ó. Peguei. Ah, pra engatinhar, você vai fazer assim, ó. E eu posso pegar a chave. Pra abrir o negócio, mano. Que coisa louca. Tem um arco aqui, mano. Tem um arco. Sabe quando eu dou flecha? Que louco. Eu tenho que acertar, meu. Nossa, que sou muito visgo. Sério. Foi quase. Foi quase. Pera. Foi. Nossa, mas vi mais outros? Chegou. Chegou. Errei tudo. Eu não sei o que tá acontecendo. Só sei que eu vou fazer assim, ó. Funcionou. Só cai, mano. Eu não sou muito ruim. Você já sei. Vem pra cá. Eu vou engatinhar. Eu vou engatinhar. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai. 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 Vem pra cá. Vou no meu piano. Será que eu consigo tocar o piano? Eu não sei. Eu só sei que eu tô com vontade. Eu tô cansando. Vem aqui. Vem aqui. Que louco. Tá, eu quero tocar o piano. Tocar o piano. Tá meio diferente. Eu não consigo. Ah, eu consigo girar a câmera. Eu não preciso ficar fazendo assim, ó. Eu consigo girar a câmera com o teclado. Só sei que é muito louco, mano. Eu não sei que lado que eu tô, velho, agora. Chris Brown, onde você tá? Você tá aqui? Tô aqui. Aqui. Hã? Aqui? Sim. Ó, aqui. Tá me ouvindo? Hã? Aí você tá na direção do computador. 10 estrelas do computador. Meu Deus, eu tô perdido. Vamos engatinhar. Nossa, tem um vulcão. Tem um vulcão, cara. Tem uma caixinha aqui também. Será que eu posso pegar a caixinha? Colocar aqui? Não. Coloquei um monte. Uou. Eu fiz o vulcão funcionar, mano. Que coisa legal. Sério. É uma bola. Eu posso tacar a bola? Eu posso tacar a bola, cara. Mano, é muito louco isso, gente. Ficou tipo, eu posso olhar pra casa toda. Eu, eu tô, eu tô perdido. Sério, eu não sei mais o que eu tô. Calma, calma, calma. Nossa, eu tô... Eu tô do lado oposto. Mano, muito louco isso, sério. Só que, bro, só pra você ver como que é. Caraca. Tá vendo aí? Tô. Aí pra... Pra gatilhar, você vai fazer assim, ó. Caraca. Deixa eu ver a gagalinha. Ele sumiu o negócio aqui. Ah, não, velho. Caraca. O que esse bonequinho faz? Ó, tem uma contagem ali, ó. Ó, ele voou, viu? Eu tô vendo nada aqui, bro. Ele voou, ó. 3, 2, 1... Ó, lá. Ah, essa aberta... Ai, quebrou. Corre, que a mamãe tá vindo. Corre, que a mamãe tá vindo. Caraca, que louco, mano. Isso é incrível. Eu sempre quis ser um bebê. Já foi. Não fala essas coisas, não, cara. Nem lembro disso. Coloca aí, vai. O que é isso aqui, meu louco? Tá me vendo? Não, eu tô no chão. Ó, tem um bebê. Não, não precisa... Não, 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 calma. Não precisa andar. Pra você andar, você tem que fazer assim, ó. Tem que apertar com a mão dele no chão. Entendeu? Como se fosse encatinhado. Viu? O que você tá fazendo? Tô pegando a bola de basquete jogando, ó. Você não fala comigo? Oi, eu não tô te vendo. Oi, a gente precisa ver pra falar? Olha, tem um monte de coisa aqui, né? Porra, você tá atrás de mim? Oi? Você tá atrás de mim. Quando eu tô atrás de você? Você me girou. O quê? Vou até a bola de futebol. Gol. Fiz gol. Tira, 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 tira. Eu achei simplesmente o máximo. Eu acho que foi a melhor aquisição que eu fiz. Dá pra fazer um monte de vídeo de gameplay. Eu adorei, sério. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo de gameplay com o VR, comenta aí embaixo que eu vou fazer um monte. Faz um monte mesmo. Mano, eu achei muito louco. Eu comprei até isso daqui, ó. Não sabe o que é isso? Isso daqui é um fundo verde. Eu posso trocar, eu posso deixar, tipo, invisível. Ou eu posso simplesmente colocar, sei lá, uma praia atrás de mim. Posso colocar um quarto bonito, um quarto moderno. Ou eu posso colocar o mundo de Minecraft. O negócio é que eu comprei aquilo ali pra fazer vídeo de VR. Então, se vocês quiserem, eu vou fazer um monte de vídeo com o fundo verde e também com o VR. Porque eu adorei. Simplesmente, é um negócio surreal. É muito legal estar lá dentro. Mas é muito bom também que vocês podem ver. Porque como dá pra filmar, vocês conseguem ver tudo que eu faço. É muito legal. É muito legal mesmo. E vamos voltar para o cenário original. Porque tá na hora de acabar o vídeo. Eu vou lá jogar enquanto eu tenho tempo. Tô indo embora então, gente. Quem gostou desse vídeo já sabe. Deixa um like pra mim. Valeu, falou e fui!